Estúdio cheio, estamos recebendo convidadas, um dos assuntos que sempre retorna a pauta durante as eleições, também após esse período, é a participação das mulheres em cargos de liderança, principalmente aí na política. Com essa crescente discussão, recebemos duas importantes mulheres que ocupam espaços na política aqui no nosso estado. Estão conosco a secretária do Estado da Mulher, Leandre Dalponte, e a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti. Primeiramente, bem-vindas as duas, um prazer recebê-las aqui nos nossos estúdios da Jovem Pan News. Vou começar fazendo a pergunta aqui para a secretária, para ela falar não só desses espaços de liderança, mas na sua visão, qual que é a importância de termos agora aqui no nosso estado, essa secretaria que tem como principal objetivo olhar para a mulher também, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, cumprimentar aqui a nossa sempre governadora Cida Borghetti, uma alegria poder dividir esse espaço contigo, também a todos vocês que comunicam esse programa tão importante e parabenizá-los por trazer essa pauta, né? Que está em voga, mas que precisa cada vez mais ser ampliada. O governador Carlos Massa Ratinho Jr., no início de 2023, teve essa iniciativa que, enquanto paranaense mulher, me orgulho muito dele ter criado a Secretaria de Estado da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa, porque a gente entende que por mais que a lei garanta que homens e mulheres são iguais em direitos e responsabilidades, a gente sabe que na prática não é assim que funciona e que nós precisamos para garantir a igualdade e políticas que tragam o princípio de equidade, dar mais àqueles que mais precisam. E as mulheres seguramente precisam de muitas políticas públicas ainda para que possam ter as mesmas oportunidades e ter acesso a essas oportunidades como os homens já têm hoje, seja na questão do mercado de trabalho, seja na questão social, seja nos espaços de decisão, né? E tanto eu quanto a Cida, nós somos algumas mulheres que vivemos num estado de exceção, porque o Paraná tem pouca representatividade feminina na Câmara dos Deputados, de 30 cadeiras nós temos apenas 4 ocupadas por mulheres, tivemos 2 mulheres na presença do governo do estado na história do nosso Paraná, a Assembleia Legislativa deu um salto, é bem verdade, elegendo 10 mulheres nessa última legislatura, mas quero deixar aqui uma pergunta, se nós tivéssemos mais mulheres nos espaços de decisão, principalmente onde são formuladas leis e são executadas políticas, será que as leis que a gente estaria votando seriam as mesmas? Será que as prioridades do nosso país seriam as mesmas? Será que os problemas seriam resolvidos da mesma forma? E muitas pessoas dizem, ah, mas mulher não gosta de política, ou política não é uma coisa boa, política é o que resolve a vida do nosso país e mexe na vida de todos nós, e as mulheres precisam de oportunidade e ter acesso a essas oportunidades. A partir do momento que nós tivermos mais mulheres também participando das decisões que afetam a vida de todos nós, seguramente as nossas decisões serão mais acertadas. Leandre, deputada, né, no cargo de secretária, a nossa Cida Borghetti, ex-governadora, mas também já foi deputada estadual e federal. Em 2002 a gente elegeu, a gente Paraná elegeu a primeira mulher doutora Clare, deputada federal. E de lá pra cá, até a última eleição era um nove, dava pra contar nos dedos. Agora subiu um pouquinho mais esse número, mas é muito pouco. Como estar no meio de tantos homens, seja entre a bancada paranaense, mas também no Congresso Nacional, são 91 em 513, lá na Câmara Federal. Como que é debater com os homens, com esse paternalismo, com esse machismo que existe ainda na política? Boa tarde a todos, eu quero também, da mesma forma, cumprimentar a nossa querida deputada federal, a Leandre, que aliás tem uma marca muito forte no Congresso Nacional, das suas bandeiras e defesas, da saúde da mulher, da criança, enfim, um olhar amplo para as políticas públicas sociais. Agradecer a oportunidade de mais uma vez voltar a esses estúdios e falar com a população, poder avançar um pouco nessa pauta, que é atual, mas como você bem falou, é ainda muito tímida. É uma participação feminina nas políticas públicas ainda muito tímida. Porque você falou muito machista, muitos homens, começam a debater com os homens. Eu quero dizer aqui da minha experiência. Eu sou militante partidária desde a minha adolescência. Eu tive a minha ficha de filiação no PDS Jovem do Paraná, assinada pelo então governador Ney Braga. Então, se imagina isso nos anos 80, Leandre. Era mais difícil ainda. A primeira vez que eu disputei o espaço, uma eleição majoritária, e foi majoritária, foi para a prefeita, no ano de 2000, na cidade de Maringá. Foi a primeira mulher a colocar o nome à disposição naquele momento. Foi muito difícil, muito pesado, porque era, então, somente um ambiente ocupado por homens. E de lá para cá, 23 anos se passaram. Eu quero aqui agradecer a população do Paraná. E sou muito grata a Deus pela vida e pela missão que lhe confiou. De poder ter exercido, durante 12 anos consecutivos, dois mandatos como deputada estadual, um mandato como deputada federal, três anos e dois meses como vice-governadora, e, como a Leandre falou aqui, foram duas mulheres que ocuparam a vice-governadoria. E, depois, com a renúncia do então governador Beto Richa, eu assumi o governo como a primeira mulher na história do Paraná em 154 anos, aquela época de emancipação política de Estado. Imagina, em 160 anos, a primeira mulher a assumir, embora um mandato pequeno, foi nove meses e pouco, à frente do governo, mas com resultados que estão aí. Com resultados espetaculares. Deixamos dinheiro em caixa, não comprometemos o orçamento, que o governador Carlos Ratinho Massa assumiu e pôde, portanto, destinar os recursos para as prioridades que ele pautou ao longo da sua campanha. Bandeiras importantes que defendemos, mas eu quero dizer que o mais, talvez o mais importante, quando assumiu o governo do Estado, foi ter aberto o gabinete, o gabinete de portas abertas, a Secretaria de Combate à Corrupção, ter nomeado também a primeira mulher comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, aí sim, também, em 160 e tantos anos de história, primeira e segunda do Brasil. Só o Estado do Rio Grande do Sul havia nomeado uma coronel para ocupar essa passe, e nós aqui nomeamos a coronel Odilene, como primeira mulher comandante das tropas, imagina, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro, toda a corporação. ter aberto várias possibilidades de proteção à criança, à mulher. Distribuímos os veículos oficiais para as cidades, para, naquele momento, usar o veículo oficial para a Patrulha Maria da Penha, juntamente com o Tribunal de Justiça, algumas ações que fizemos ali nesse momento, uma, inclusive, eu me lembro aqui, que foi para Guarapuava, que foi importante naquele momento. Então, estendemos o botão do pânico, inúmeras ações que a mulher tem essa visão, Leandre. A mulher teve o dom da maternidade. Deus confiou a nós, mulheres, a maternidade, porque Ele sabia do comprometimento, do trabalho e da devoção das mulheres. Estamos conversando ao vivo aqui no RIC Notícias Opinião com a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, e a secretária do Estado da Mulher, Leandre Dalponte. Importante a gente ressaltar também que nós, mulheres, somos maioria na população, maioria entre as eleitoras, passamos aí de 50%, mas ainda temos dificuldade de eleger mulheres nas vagas representativas. A Leandre já trouxe o número aí, são quatro paranaenses em 30 vagas lá entre deputados federais aqui no nosso Estado, na Assembleia Legislativa. Agora temos a maior bancada feminina da história, são 10 mulheres, mas falando em 54 cadeiras, ainda é muito pouco. E o que a gente pode fazer para que cada vez mais mulheres possam participar da política, se interessar por política, acho que principalmente falando de mulheres mais jovens, em um cenário tão polarizado, que deixa muita gente até desacreditada desse mundo político, e fazer com que mulheres votem em mulheres, se sintam representadas, porque nós já somos maioria entre as eleitoras, né? Vamos começar com a secretária Leandre, por favor. Eu entendo que é um processo isso tudo, porque as mulheres até bem pouco tempo eram criadas e educadas para entender as regras como elas eram. Então, é lógico que nós temos muitos avanços e direitos a comemorar, mas temos um caminho muito longo ainda pela frente para que a gente possa realmente, cada vez mais empoderar as mulheres e não criar uma guerra entre homens e mulheres, porque nós precisamos fazer um trabalho coletivo, nós precisamos fazer com que homens e mulheres possam se unir para que o nosso Estado, o nosso país seja cada vez mais justo, mais igualitário. E é justamente por essa questão histórica que a gente traz, de que política não é algo bom, de que lugar de mulher não é na política, né? Infelizmente, muito ainda da sociedade acredita nessas questões, é que a gente precisa fazer essa desconstrução. E para isso, a gente precisa, mais uma vez, trabalhar com políticas que, além da questão da igualdade, olhem para a questão da equidade. Dentro dos partidos políticos, como que as mulheres enfrentam uma campanha eleitoral, não dá para você tratar igual os desiguais. É lógico que uma mulher tem muito mais dificuldade para conduzir uma campanha eleitoral, para fazer campanha, porque ela passa de uma mulher, de uma mãe de família, para ter perdido uma mulher da vida. E muitas mulheres não querem estar sendo julgadas dessa maneira. É uma questão muito cultural, mas que eu acredito, assim, que a gente avança, principalmente pela questão da educação, que agora a gente tem muitas políticas voltadas para isso. a gente precisa ainda combater as mais diversas formas de violência que as mulheres ainda enfrentam em pleno século XXI. São milhões de brasileiras que enfrentam violência doméstica. E os números são esterrecedores, mas a gente sabe, né, Cida, eles ainda são mascarados, porque a maioria das mulheres não denunciam. As mulheres sofrem assédio moral, assédio sexual, discriminação no mercado de trabalho. E muitas vezes são preferidas justamente pelo que tem de mais sagrado e mais importante para a humanidade, que é a maternidade. E você veja, assim, como é complexo isso. As mulheres hoje estão deixando de ter filhos. A taxa de natalidade tem caído drasticamente no nosso país. A população está envelhecendo. E nós não estamos tendo essa capacidade de enxergar o quanto que nós precisamos valorizar a mulher em todos os sentidos. Seja na vida pública, seja na vida profissional, seja na política. Você veja, nós, além de termos tido poucas mulheres no nosso Estado ocupando uma vaga na Câmara dos Deputados, eu sou a primeira paranaense a conquistar o terceiro mandato. Isso é lamentável. Eu fico honrada, é lógico, e muito agradecida a toda a população que confia no meu trabalho. Mas, com certeza, existem muitas outras mulheres, até com muito mais capacidade do que eu, do que a Cida, para ocupar esses espaços. Mas é uma questão que a gente vai precisar, sim, de um esforço coletivo e de políticas públicas que realmente possam ajudar. Quando a gente conseguiu aprovar a nova reforma política e o TSE, ele fez uma resolução dizendo que se 30% das vagas para as candidaturas tem que ser para as mulheres, os recursos também tem que ser destinados na mesma proporção às suas candidaturas, foi quando a gente deu um salto muito significativo na Câmara dos Deputados, saindo de 51 parlamentares que elegemos em 2014, na qual a eleição eu me elegi pela primeira vez e eu entrei lá com 50 outros deputados para 2018 quando elegemos 77. Em números absolutos é pouco, mas em termos de percentual, percentualmente é bastante expressivo. E a gente conseguiu ampliar ainda mais agora, mas eu ainda acredito que é pouco, mas é uma construção que a gente está fazendo. Eu vejo as mulheres bastante abertas, sensíveis a essa temática, e eu acredito que nessas eleições municipais nós teremos um número maior de vereadoras, nós conseguimos trazer para o Estado do Paraná a Procuradoria da Mulher para a Assembleia Legislativa, eu fui Procurador da Mulher em 2019 e fiz esse trabalho aqui no nosso Estado, criando Procuradorias nos municípios, daí hoje nós temos 120 municípios que tem Procuradoria da Mulher nas Câmaras de Vereadores, que é justamente para que você possa proteger a mulher, seja na vida pública, seja na sociedade, e promover a sua participação. Então eu vejo que são sinais de mudança e que não param por aqui, então eu tenho muita expectativa nesse sentido, agora com a Secretaria, o Governador tem incentivado muito políticas voltadas para as mulheres dentro da questão do seu protagonismo, do fomento ao protagonismo da mulher, para que a gente possa virar a página da violência, fornecendo às mulheres oportunidades para que elas possam ter autonomia, independência e participação. Vamos lá, a doutora Claire não se reelegeu, a Selma Schons também não, a Rosane Ferreira concorreu à vice-governadora, Cida Borghetti também concorreu à vice-governadora e se elegeu, eram as deputadas federais que a gente tinha até 2016, 2015, 2016, é muito pouco, e aí na última legislatura a Luísa Canziani, a deputada Leandre, a Gleisi Orofman, a Cristiane Aredi e a Lines Leut, a Lines saindo para o Senado, as demais concorrendo, também a Câmara, a Gleisi conseguindo a reeleição, a Leandre também, mas é muito pouco, o que os partidos, Cida, fazem ou precisam fazer para que as mulheres sejam candidatas com força para se eleger, para não ter que contar no dedo o número de deputada? Olha, eu quero dizer do nosso partido, o Progressistas, é um partido que sempre valorizou a participação da mulher, nós temos aqui no Estado, a presidente estadual do partido, é uma mulher extremamente jovem, que é a deputada Maria Vitória, e que tem comandado o partido, eu falo que é com mão de ferro, com determinação, ela provoca palestras, reuniões semanais, debates, traz assuntos atuais para chamar a atenção de futuras candidatas, incentivando a participação, a deputada Iaredi, que é do nosso partido hoje, ficou suplente, né, Leandre, mas ela é a responsável pela política partidária, para a atração de mulheres dentro do partido, ela ficou responsável por esta pasta, e tem se movimentado, eu como mulher, e que tive dentro do Progressistas sempre um apoio, primeiro que o partido, ele sempre se colocou, mesmo antes das cotas, todos tinham a mesma, a distribuição das cotas, de cotas e de recursos partidários, entre homens e mulheres, a igualdade, a paridade, então isso sempre foi muito bacana dentro do partido, não havia discriminação, mesmo antes das cotas, então acho que isso também atrai, mas é difícil a participação da mulher, né, eu como mãe, e como vó hoje, de três mariazinhas, né, eu posso dizer a vocês que não é fácil, porque você tem que deixar de lado uma parcela da sua vida que é muito importante, que é a condução da sua família, que é a responsabilidade para com o lar, mesmo a mulher que trabalha, e a grande maioria hoje, muitas mulheres mantém a sua casa, eu não tenho aqui os dados, a estatística, Leandre, mas o número é muito alto de mulheres que mantém o lar, que mantém os filhos, que não tem a participação do pai, ou que não tem a participação do companheiro, ou vive sozinha, ou quando vive com o companheiro, ele não faz a sua contribuição necessária para que as despesas da casa sejam sanadas, então a mulher ela tem tripla jornada de trabalho, quádrupla, muitas vezes, até na madrugada, se ela não está trabalhando fora, ela está organizando a casa, fazendo a comida para o dia seguinte, para poder sair cedo e deixar a sua família bem abastecida, com a alimentação correta para o dia, então é muito difícil, porque a política, quando você detém um cargo público, é 24 horas, o seu telefone não desliga, você responde mensagem a madrugada toda, o telefone toca, você está ali para atender e você não sossega enquanto você não resolver o problema do outro, então é 24 horas, então não é uma tarefa fácil, a mulher se dedicar à vida pública, eu durante todos esses anos, eu acabei deixando de lado algumas pastas importantes, por exemplo, empresa, a parte empresarial da minha vida foi delegada a outras pessoas, para poder cuidar e eu me dedicar full time à vida pública, a vida familiar também era difícil, tem um almoço no domingo, familiar não, vou almoçar com 5 mil pessoas, lá na festa da igreja tal, da cidade, aniversário da cidade, festa religiosa, então você estava sempre à disposição da sua agenda e não da agenda familiar, quando a mulher entender que é possível ela organizar a sua casa, a sua empresa, a sua família e o cargo público e a disposição de atender a sociedade, vai ser espetacular, porque a mulher dá conta dessa tripla jornada de trabalho, e é importantíssima a participação da mulher nas políticas públicas, é uma visão diferente do homem e Deus criou o homem e a mulher, os dois juntos são muito mais fortes, o homem tem uma visão e a mulher tem outra, sempre vai haver a discordância, mas a soma da visão dos dois é importante para os avanços públicos, principalmente nas políticas públicas, ninguém vive sem a política, isso daí, ah, eu não gosto de política, a gente vive falando, ah, não, eu não entro, eu não vou me filiar, não entro, eu não gosto, mas tudo é política, a concessão das rádios é política, a luz, a água, tudo, a moradia, e é preciso participar desse debate para que a gente tenha soluções também para esse público. Exatamente, exatamente. Estamos caminhando, estamos melhorando aí com os índices, mas é claro que um longo caminho ainda precisa ser percorrido. Quero agradecer já as nossas convidadas, estamos ficando sem tempo aqui no RIC Notícias Opinião, mas não posso deixá-las irem embora sem uma pergunta de política também, porque eu sei que a nossa audiência gosta, então começando com a ex-governadora Cida Borghetti, que agora não está exercendo nenhum cargo, então tem alguma pretensão política aí, já olhando para as próximas eleições, tem em vista participação e para concorrer em algum cargo e já aproveitar e falar, você falou até do seu partido, o Progressistas, as movimentações para as eleições de 2024, que a gente sabe que nos bastidores várias articulações já estão acontecendo. Olha, o partido, o nosso partido é um partido extremamente organizado, inclusive agora no dia 18 de agosto eu estaria em São Paulo num workshop organizado pelo presidente nacional dos progressistas, Ciro Nogueira, onde já vamos trazer a inteligência artificial para dentro também dos partidos, então vai ser um seminário muito avançado, muito moderno, estaremos lá presente, depois saio de lá, vou até Porto Alegre para a posse do novo presidente lá dos progressistas no estado do Rio Grande do Sul e essa é a nossa militância dentro do partido, vamos chamando, organizando os partidos nos estados, eu me coloquei à disposição para colaborar com o partido nacional. Mas a ex-governadora não tem intenção de concorrer a nenhum cargo nesse momento. Agora eu sou avó, eu sou trisavó, tenho as três Mariazinhas, agora nasceu a Maria Estefânia, hoje em 19 dias, a Maria Antônia de 4, a Maria Valentina de 2 e a Maria Estefânia. Vou ficar por aí, vou ficar olhando as marinhas. E para a eleição de Curitiba, a mãe delas está no jogo? Ah, tem um nome forte aí, né? O partido está apresentando alguns nomes e o nome da deputada Maria Vitória está, está sim, sendo discutido dentro do partido e à disposição. Obrigada, estamos conversando, vamos aproveitar e fazer a pergunta aí, política para a Leandre também, a Leandre que assumiu essa nova missão agora, nesse novo mandato de Ratinho Júnior, à frente da Secretaria da Mulher, de inclusão, planos aí para as próximas eleições, também, claro, o partido já se movimentando para o ano que vem? Veja, o PSD é o maior partido do Estado do Paraná e também o que trouxe números significativos na eleição de mulheres vereadoras, prefeitas, nós temos quatro deputadas, duas federais, duas estaduais, que representam partido aqui do nosso Estado, a maior bancada de deputados federais do Paraná é do PSD, então, seguramente vai ter candidatura em todas as cidades, ou na grande maioria delas, e nós, eu sou um instrumento para servir, eu quando entrei na política, entrei com essa determinação, então, já tenho, nessa sobrecarga de hoje, acumular, cuidar do mandato, cuidar dos compromissos que a gente, por mais que esteja licenciado, jamais vai deixar de representar aqueles que te elegeram, os municípios que você tem, toda essa responsabilidade de fazer essa representação, e agora com essa missão de poder estar à frente da Secretaria da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa, que são temáticas muito sensíveis, muito importantes, quase que mais da metade da população que precisa ser assistida e atendida com políticas públicas, que possam realmente fazer do nosso Estado um Estado cada vez melhor, mais inovador, mais moderno, sem deixar ninguém para trás. Então, a minha missão aqui hoje é essa, poder servir o povo do Paraná, é a gente poder estar atenta a essas decisões e essas situações, mas tenho certeza que o nosso partido tem nomes de grande relevância em todas as cidades, muitas mulheres que estão engajadas e que irão concorrer à eleição e com certeza a gente vai estar contribuindo. Deputada Leandre, mas hoje secretária da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa aqui no Paraná e também ex-governadora, ex-deputada federal, ex-deputada estadual, Cida Borghetti, conversando com a gente sobre a participação das mulheres na política. A gente tem tanta coisa para falar, né, Manuel? Acho que a gente teria horas e horas para debater mulher na política e também para pedir da atuação da secretaria em prol das mulheres e das mulheres negras. Hoje nós temos uma deputada federal, ex-vereadora também, a Caralda Artura, primeira vereadora e primeira deputada negra eleita para o Congresso Nacional, mas o quanto da representatividade da mulher negra trabalhadora a gente pode trazer para a política. Acho que são assuntos para a gente debater em outros momentos, para a gente poder trazer aqui no microfone da Jovem Pan News. Então, lhe convido novamente para estar conosco em uma outra oportunidade para falar do trabalho da secretaria e também ex-governadora para a gente poder atuar aqui e trabalhar essa questão toda da política, da história da mulher na política, do debate tão importante que é trazer vocês, mulheres, que a gente gosta de ter aqui com toda a possibilidade de abertura nos microfones na Jovem Pan News e da Jovem Pan para sempre falar e ser ouvida, porque é isso que a mulher na política tem que ter para ter igualdade de direitos a todos nós homens. Então, eu sempre quero deixar para vocês o microfone para falar e agradecer a presença aqui. Muito obrigada. Já está aceito o próximo convite, né, Leandro? Podemos voltar. É só chamar, porque realmente é muito importante e tem muita coisa para contar. Hoje foi só um pouquinho, mas a Leandro tem um convite para fazer para vocês, viu? que é muito importante. Anota aí quem estiver escutando. Eu também quero agradecer a oportunidade e dizer que a gente está à disposição para continuar esse debate importante. Ele precisa ganhar voz para que ele possa ganhar espaço. Mas, falando em espaço e luta por mulheres, nós precisamos nos unir junto na campanha estadual do Paraná Unido no combate ao feminicídio e lutar pelo fim da violência contra as mulheres. Dia 22 de julho é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio aqui no estado do Paraná. Em memória à advogada Tatiana Spitzer, que é de Guarapuava, que infelizmente faleceu no dia 22 de julho, né? E nós queremos, neste dia, fazer a primeira caminhada do meio-dia. Essa caminhada, ela é um ato em memória às vítimas do feminicídio, em solidariedade às suas famílias e pelo fim da violência contra as mulheres será um movimento interfederativo, interinstitucional, interreligioso, onde a gente possa chamar toda a sociedade, homens e mulheres, crianças, jovens, pessoas mais velhas, para que se unam nesse momento em solidariedade pelo fim da violência aqui em Curitiba vai acontecer. Na Praça Santos Andrade, Santos Andrade, a concentração às 11h30 e terá um percurso até a Boca Maldita. Mas vai acontecer em mais de 80 cidades do Paraná ao mesmo tempo. E por que ao meio-dia? Porque ao meio-dia, seguramente, se essas mulheres estivessem vivas, elas estariam como a maioria de nós, se preparando ou para preparar a refeição para a sua família ou para compartilhar desse momento tão importante que é ao redor de uma mesa, num momento de união, de confraternização. Elas não estão mais aqui e é importante a gente dizer que por maior que seja a pena, não tem o que traga essa mulher de volta. Nós estamos aqui, nós precisamos lutar para que a violência não safe mais a vida de nenhuma mulher. Precisamos dar um basta para isso e eu convido a todos aqueles que puderem, que estejam junto conosco aqui em Curitiba, mas vai acontecer em outras cidades do Paraná também. Então vai ter muitas opções para as pessoas participarem. Eu estarei lá, Leandra. Que bom, eu fico feliz. Obrigada, Cida. E espero que toda a imprensa do Paraná possa cobrir isso para levar esse alerta para a sociedade e para que todos nós estejamos juntos, unidos pelo fim da violência contra as mulheres. Muito bem. Obrigada pela participação. Conversamos ao vivo com a Cida Borghetti, com a Leandra e Dalponte. Está feito convite aí pela secretária do Estado da Mulher. Obrigada pela participação. Ficamos com as portas abertas para um retorno aqui, mas hoje vamos indo embora que já estamos estourando no horário, cinco horas e seis minutos. Agradecendo também a nossa audiência, lembrando que logo mais tem RIC Notícias Noite na tela da RIC TV e amanhã cedo tem Jornal da Manhã com a Beatriz Frenner e com o Geuliano Pedroso a partir das sete horas aqui na Jovem Pan News. Eles trazendo aí uma reportagem sobre o ex-deputado federal Boca Aberta que é investigado pela prática de crime de rachadinha e alvo da operação deflagrada pelo GAECO em Londrina, no norte do Estado. Evandro, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Você que esteve com a gente, esteve nos ouvindo aqui e acompanhando também pela live. Vale lembrar que também tem hoje RIC Notícias Noite, trazendo aí muita informação para você na tela da RIC TV com os detalhes dos 102 funcionários do Ministério Público que estão com um acúmulo de funções e podem ganhar salários acima do teto constitucional. É a 7h20. Um grande abraço e até mais.